Eclipses do Sol e da Lua Os objetos celestes sempre fascinaram o homem As estrelas Os planetas Entretanto, os dois astros que dominam o céu sempre foram a Lua E o Sol O que moldou nossa percepção do tempo foi o fato de o Sol aparentemente nascer a leste e se pôr a oeste E também os ciclos da Lua Monumentos antigos, como Stonehenge, refletem a importância que o homem sempre atribuiu aos movimentos do Sol e da Lua O homem sempre procurou entender as relações existentes entre o Sol, a Lua e os planetas Explicar seus movimentos e prever a ocorrência de eclipses Os eclipses do Sol e da Lua sempre causaram susto e temor Por serem perturbações repentinas na regularidade do céu Muitas pessoas achavam que demônios tentavam engolir o Sol Em todos os tempos, cientistas estudaram os eclipses para conhecer melhor a natureza do Sol, da Lua e da Terra A Terra gira eternamente em torno do Sol A Lua, por sua vez, gira em torno da Terra Ambos são iluminados pelo Sol Um eclipse acontece quando a sombra de um desses corpos cai sobre o outro Isto é um eclipse solar Dependendo de nossa posição em relação às sombras projetadas sobre a Terra Veremos um eclipse total ou parcial Durante um eclipse ocorrem duas zonas diferentes de sombra Uma área interior de sombra densa chamada umbra E a região externa de sombra parcial chamada penumbra Quando o eclipse solar é observado da região coberta pela penumbra A Lua só oculta uma parte da superfície do Sol Tem-se um eclipse parcial do Sol Mas quando ele é observado da área coberta pela sombra densa da umbra A Lua bloqueia completamente o Sol Tem-se então um eclipse total do Sol O Sol é 400 vezes maior do que a Lua Mas durante um eclipse parece ter quase o mesmo diâmetro Porque o Sol também está a uma distância 400 vezes maior Um eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra da Terra Vemos aqui as primeiras fases de um eclipse lunar A Lua vai levar duas horas para percorrer a área de sombra E nesse tempo terá percorrido uma distância de aproximadamente 8 mil quilômetros Perto do fim do eclipse Nota-se a sombra redonda que a Terra lança sobre a Lua Isso contribuiu para convencer os antigos gregos De que a Terra era esférica Pois um eclipse sempre projeta a mesma sombra redonda A Lua gira em torno da Terra aproximadamente uma vez por mês Entretanto, os eclipses lunares não ocorrem em intervalos mensais regulares Imaginemos uma linha reta que atravessasse o centro da Terra e do Sol Se a Lua cruzasse essa linha em sua órbita ao redor da Terra Viríamos eclipses do Sol e da Lua todos os meses Mas a órbita da Lua passa em geral acima ou abaixo dessa linha Se os três astros não estiverem alinhados As sombras da Terra e a Lua se perdem num espaço E o eclipse não ocorre Mesmo quando a sombra da Lua atinge a Terra durante um eclipse solar A área que ela cobre não tem mais que 274 quilômetros de largura A maior duração para um eclipse do Sol correspondente à escuridão total É de sete minutos Mas em geral não passa de seis minutos No chão, debaixo da sombra, as nuvens escurecem E a paisagem mergulha no crepúsculo E logo na escuridão Agora o eclipse alcança a totalidade Pouco antes da totalidade Vemos apenas um estreito crescente da cromosfera solar Atmosfera gasosa que envolve o Sol As manchas na borda oposta do Sol Chamam-se protuberâncias As protuberâncias são gigantescos penachos de gás luminoso Que se elevam até 400 mil quilômetros do Sol Em velocidades que chegam a 500 quilômetros por segundo Agora a Lua cobriu inteiramente o Sol Deixando ver o brilho de uma outra camada gasosa Em volta do Sol e da cromosfera Essa camada exterior é a coroa solar Os gases da coroa são ralos E refletem e dispersam a luz Produzindo um efeito de halo Nesta imagem, nuvens na atmosfera da Terra Obscurecem em parte a coroa Mas à medida que as nuvens passam Aparece toda a coroa Que se estende por milhões de quilômetros Com estrutura complexa e variável De acordo com a atividade solar Os raios mais distantes da coroa Podem chegar até a Terra Aquecendo a atmosfera superior Influenciando o campo magnético terrestre A aurora boreal é causada pela radiação emitida pela coroa solar A lua continua seu caminho E a luz do Sol volta tão depressa Quanto desapareceu Muito antes de conhecermos a verdadeira natureza do Sol Já tínhamos entendido Sua importância para a vida na Terra Mas ao conhecermos melhor o Sol A lua e o modo como esses astros afetam a Terra Voltamos também em nossos olhos Interrogadores para as outras galáxias Os eclipses que tanto assustavam nossos antepassados São acontecimentos secundários Entre os grãos de poeira que formam esse vasto universo As responder as nossos queim products Legenda Adriana Zanotto